E mano, agora eu fiquei em dúvida, será que isso conta como traição? Porque tipo, é como se ele estivesse traindo ele mesmo, sei não, viu? A Juvia gostou mais do verdadeiro. Eu tenho que ir para a Juvia. Eu tenho que ir para a Juvia. Você está esperando, Juvia? É? Você está comendo a Juvia. Você está comendo a Juvia. Você não tem o meu filho, não tem o meu filho. Você não é uma jogadora de Juvia. Porém, Juvia... Você está comendo a Juvia. Não... Você está comendo o único秘密. O que você está falando com você? Juvia!